Bom, vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal, agora eu vou falar desse NPC aqui, o show, no Despinhadeiro Ele tem um mini jogo aqui, onde a gente tem que encontrar tesouros perdidos aqui E eu vou mostrar brevemente o local desse NPC, partindo aqui da estátua do set A gente sobrevou essa área e você já avista uma casa bem grande lá embaixo E o NPC fica bem em frente a essa casa, então bem fácil de achar Aqui basicamente no jogo você tem que encontrar tesouros, mas se você encontrar um explosivo aqui, cavar um explosivo Você perde o jogo, perde essa chance Eu contei aqui 10 chances por dia, então se você gastar todas as chances, só no próximo dia você vai continuar jogando Tem uma corte secundária aqui que eu falei no meu vídeo anterior, desse NPC aqui do Tang Então confere meu vídeo anterior se você ainda não fez, você vai ter que vir aqui no show durante essa quest Basicamente aqui ele explica o que a gente tem que fazer aqui Então ao redor do tesouro vai estar sempre quatro explosivos E se você encontrar uma pedra, ao redor da pedra tem sempre dois explosivos E se você encontrar um vegetal, um repolho tem somente um explosivo Então você pode usar essas dicas aqui pra cavar e tentar encontrar o tesouro Mas pra ser bem franco aqui, o que você vai precisar mesmo é de sorte Esse jogo é 80% sorte, as dicas ajudam um pouco a você ter ideia de onde possa estar o tesouro e explosivos E evitar cavar no local errado Então vou mostrar brevemente a gameplay aqui, a gente cavar no local E eu não recomendo você pegar os itens aqui, essa é a primeira vez que eu joguei Você pode deixar os itens no local aqui pra ter ideia, pra lembrar onde pode estar um explosivo Vamos lá, eu cavei aqui, cavei e já encontrei um baú comum na sorte Primeiro baú que você encontra é um baú comum Aí você pode continuar cavando até acabar as suas chances Tem chances limitadas por dia, né Se acabar as chances, só quando o servidor recitar, só no próximo dia você vai poder cavar novamente Aqui cada vez que você joga, muda a posição do tesouro Então não adianta que eu falar onde cavar exatamente Pra começar você pode cavar em qualquer lugar Aqui eu cavei, não tem nada aqui Então próximo daqui com certeza não tem nenhum explosivo, não tem nada Quando você cava no espaço vazio Aqui deu um repolho, cenoura, né Então aqui tem um bomba, né, um explosivo Aqui na direita e um lá em cima Então é sempre um explosivo adjacente, né Quando a gente acha um repolho Então vou continuar tentando cavar aqui Ó, cavei aqui e veio pedaço de ferro O pedaço de ferro a gente sabe que é dois explosivos Então é sempre em formato demais Então tem dois explosivos ou ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste Daqui dessa pedra Pode deixar o pedaço de ferro lá, não pega Pra você se lembrar e usar como referência Uma estratégia que eu usei é sempre cavar Quando eu acho um pedaço de ferro aqui na diagonal do pedaço de ferro Ó, mais, cavei aqui ao norte, né, agora E achei outro pedaço de ferro Então tem mais dois explosivos aqui perto E eu já sei que na dia, é, aqui perto, né Não tem um baú de tesouro Porque o baú de tesouro tá sempre cercado por quatro explosivos Então você já pode ir pelo processo de eliminação Ó, cavei aqui no final aqui E achei um explosivo, então acabou o jogo Então tem que começar um novo jogo Então é assim que o jogo funciona Você pode usar o processo de eliminação aqui Pra tentar descobrir onde tá o tesouro Ou se você ter sorte, né, você já encontra o tesouro mais rápido, né Sempre lembrando, né, da regrinha dos explosivos Onde pode ter os explosivos Acho que o pedaço de ferro sempre vai ter dois explosivos aqui Aí eu cavei aqui na diagonal do pedaço de ferro e deu certo, ó Peguei mais um baú sofisticado aqui, ó Então você pode tentar usar essa estratégia também Quando você achar um pedaço de ferro, o cava na diagonal Nem sempre funciona, né Na maioria das vezes não funciona E aqui, e foi quando eu encontrei o baú precioso Esse é o último baú que você pega aqui Quando você abre o baú você ganha uma conquista secreta também Então você ganha três baús aqui e uma conquista secreta E depois disso, infelizmente, você não pode mais continuar jogando Eu tentei jogar mais vezes, não funciona mais, não tem mais nenhum prêmio E isso conclui essa quest aqui Esse mini jogo aqui do show Então boa sorte aqui pra vocês Que vocês vão precisar de sorte Pra achar esses tesouros aqui E não esqueçam do like, compartilhem o vídeo E se inscreve no canal, galera E até o próximo, valeu!